Uma cidade vive com medo entre as montanhas do estado do rio. Dois irmãos que já mataram 14 pessoas estão escondidos em algum ponto da mata que cerca a tranquila Nova Friburgo. Os crimes tem detalhes bárbaros. A população se arma e fala em vingança. Assassinos. Quem ficou só anda armado. Principalmente as mulheres. Esta dona de casa carrega o revólver na cintura para se defender. Nesta casa, mãe e filha só saem acompanhadas de um dos homens da família armado de espingarda. Meu filho, a gente reza, pede a Deus, para Deus ter misericórdia, a gente tem o maior medo. Quando eu não estou, meu irmão está, ou tem um senhor que está aí, sempre fica alguém com ela. A estudante Márcia Cristina de Melo, de 15 anos, deu um tiro de revólver contra a porta que os assassinos tentavam arrombar. Ela e a irmã menor estavam sozinhas em casa. Se não fosse essa arma... Não teria matado a gente. Eu não tenho coming of... Não tenho. Eu não tenho que iraha com ela. Agora eu tenho que ir atrás isso. Eu não tenho que ir pra saw aん da executiva da minha família armada. Eu não tenho que irágua para estar aqui. Então eu tenho que ir pra finals. Então eu não né março a gente pra toda a vida. Obrigado.